Pau, é se juntar o dinheirinho do... Tem dinheiro no banheiro, dinheiro no banheiro Ixi, boa, caralho, é diferente demais jogar com o Mazella, velho Porque o Mazella ele consegue... Você vê que ele mexe o mouse de boa, tá ligado? Agora o Fábio, pelo amor de Deus Pega o dinheiro e me compra ele Joga, 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 joga Compre em mim, compre em mim, compre em mim Compre em macuinha, compre em macuinha, coi em macuinha, coi em macuinha Compre em macuinha, coi em macuinha, coi em macuinha, coi em macuinha Dropa, dropa, dropa Sopa, 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 bata Rafa, rafa, rafa Mulha, cunhol Quem abriu o porta agora? Eu sei, meu irmão, tô com silêncio humaniminho É um parceiro nosso Vamos copar um lobicho Vi dois placas aqui, olha Eu morri, morri, morri Botulei no cu